Valeu rapaziada, beleza mano? Como é que vocês estão? De boa, mano? Eu tô suave, seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo, nosso querido vídeo de canal, certo mano? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês aquele conteúdo inédito, exclusivamente exclusivo, tá mano? Chegou, chegou o dia, chegou o dia, tá mano? Vocês encheram muito o saco, tá mano? Tô aqui hoje pra trazer pra vocês, mano, Stumble Gods finalizado, tá rapaziada? Lembrando que qualquer atualização que o jogo tiver, a textura para de funcionar, tá mano? Então quando o jogo atualizar é normal você entrar no jogo e não vai ter mais nada nele, tá mano? Então mano, sem muitas enrolações, a gente vai conversando durante o vídeo, deixa o like que você não deixou ainda, se inscreve se você não se inscreveu, você quer ir... Para que? Debe, zaza, delta, tira os bangles, tira uns vagos. E mano, vambora, vou ensinar vocês a instalar, baixar, o que tá modificado, tudo certinho pra não ter... Fechou? Bora, vem comigo mano. Bom rapaziada, como vocês podem tá vendo aqui já, mano, essa é a tela de início do Stumble Gods, tá? Quando vocês instalarem a textura aí, quando vocês abrirem o jogo de vocês, vai ser essa a tela maravilhosa aí que vocês vão tá vendo, beleza mano? E ó, vamos começar do começo, já vou liberar a tela aqui pra vocês, tá mano? Até porque como liberar, começar do final não tem como, né? Mas mano, ó, primeiro de tudo, responder algumas perguntas bem básicas aí, tá mano? Primeiro, 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 primeiro de tudo, 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 tudo. Assiste o vídeo inteiro, não pule o vídeo, não pule pro final, não pule pro meio, assista inteiro. Por quê? Porque eu vou liberar o link direto pra vocês, é o primeiro link da descrição, é o link do Stumble Gods, tá mano? Só que, esse arquivo vai ter senha, e a senha eu vou soltar de pouco em pouco na tela no decorrer do vídeo, beleza? E então mano, por favor, assista o vídeo inteiro, nada mais justo. Eu não coloquei link nenhum de encurtador de anúncio pra vocês, aqueles links que vocês tem que dar 37 mil, clique em propaganda diferente. Pega 337 tipos de vírus diferentes no computador de vocês, tá mano? Não fiz isso porque eu acho isso uma sacanagem, mas mano, whatever, o que eu quero dizer é, assiste o vídeo inteiro, tá mano? Se você não deixou o like ainda, deixa o like, fechou mano? E assiste o vídeo inteiro também pra você saber tudo certinho que tem aqui no Stumble Gods, tá mano? E pra você também entender que tem que ser entendido. Mano, seguinte, vamos ao que importa então, tá? Que importante é o que importa. Muito obrigado ao Pablo Games, tá rapaziada? Sou muito grato a ele, ele me ajudou demais, demais, demais mesmo nesse projeto aqui do Stumble Gods, tá rapaziada? Ele me ajudou nos efeitos das skins especiais aí, nome dos arquivos, nome dos mapas. Mano, me ajudou em muita coisa, então Pablin, brigadão, tamo juntão sempre moleque, cê sabe disso. Link do canal do Pablin vai tá aqui na descrição rapaziada, então por favor mano, o primeiro link da descrição é o download do Stumble Gods, o segundo é o canal do Pablin, cola lá, se inscreve, comenta no último vídeo que foi o dele lá, comenta vim pelo KTX, porque o moleque é muito bravo e merece reconhecimento, beleza? Ele faz umas texturas muito loucas também, foi ele que fez aquela textura que eu utilizei no meu vídeo do round 6. Beleza mano, é isso, obrigado Pablin, tamo junto. E segundo recado rapaziada, esse daqui, esses Stumble Gods, só funciona no PC mano, só na Steam. Ah KTX, vai trazer pra mobile? Não, não vou trazer. Ah, mas por quê? Porque eu não sei modificar os arquivos do mobile, não vou atrás de aprender, tá? Até porque não é oficial que pode modificar os arquivos do jogo no celular, tá mano? Então, se você tá usando textura no celular, não recomendo. Tá usando? Use por sua conta e risco. Ah, mas eu tô usando, vou ser banido? Não sei. Ah, eu tô usando, posso ser banido? Sim, pode ser banido, mas não tô falando que você vai ser banido. Só tô falando que o método de aplicar textura no PC e no celular são diferentes. O celular você precisa modificar o APK do Stumble Gods. No PC você modifica somente alguns arquivos. E no PC, na Steam, já foi liberado pela própria Kitka Games, que é a desenvolvedura do jogo. Beleza? Então, aqui o Stumble Gods, você tá 100% livre de qualquer tipo de problema pra sua conta. Você tá safe do safe, beleza mano? Então, rapaziada, é isso. Não tem Stumble Gods pra celular, não vou fazer, tá? Se algum textureiro quiser fazer o Stumble Gods pro celular, pode fazer, desde que deixe os meus créditos, tá mano? Os meus e os do Pablo, que tá envolvido também no projeto do Stumble Gods, tá mano? Ah, mas eu quero fazer uma textura em cima da base do Stumble Gods. Posso fazer? Pode, textureiro, pode fazer. Desde que você deixe os meus créditos e os créditos do Pablo, tá tranquilo. Fez textura em cima da base do Stumble Gods ou copiou alguma coisa e não deixou os créditos? Cuidado, seu vídeo pode sair do ano a qualquer momento. Mas mano, é o seguinte, rapaziada. Vambora aqui, ó, mostrar pra vocês aqui algumas das coisas que tem nas skins no Stumble Gods, porque não vai dar pra mostrar tudo num vídeo só. Vocês vão ter que ir jogando aí e descobrindo, tá? Vamos começar do começo, ó. Skin especial na padrão, tá mano? Tá aqui, skin especial na padrão, beleza. Geleia, doidão aqui, ó. Dinamitron, esqueletrão e... Olha esse foguinho só nas mãos, meu parceiro. Sem o moicano de fogo e sem o foguinho no rabinho aqui que tinha. Mano, filé, mano. Pablin é brabo. Esqueletinho branco de brinde aqui também na padrão, pra quem não tem. E o vermelho também, tá? Caso alguém queira usar, porque tendo um esqueleto desse, você não vai querer usar esse, né? Tem um esqueleto desse, você não vai querer usar esse e... Vamos lá, o que mais que tem? Tem isso aqui, ó. Zé Soco com punho de fogo, irmão. Exatamente. Essa skin aqui, eu modifiquei ela, que quando você coloca ela e vai jogar um torneio, quando você dá um soco e acerta no cara, vai ativar um hack e vai jogar o cara lá pro outro lado do mapa. Claro que não, né, mano? É zoeira, mano. É brincadeira. É só a estética do fogo aqui, do soco, que ficou brabo, mano. É o punho de fogo, punho de fogo. Tem nos três Zé Soco, tá, rapaziada? Esse aqui é meu favorito. Tem nos três, beleza. A cereja do bolo, que é... Essa aqui, rapaziada. A cereja do bolo. Olha que coisa linda que ficou essa skin. Olha que coisa linda que ficou isso aqui, mano. Isso aqui é a cereja do bolo. Eu vou estar usando ela pra jogar aí por um tempo, porque eu dei uma enjoadinha dos esqueletos, tá, rapaziada? Eu usei tanto, 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 tantos esqueletinhos em especial, desde que eu comecei a fazer os tambor gods, que eu até dei uma enjoada, beleza? O que mais que temos aqui, ó? Temos também isso aqui, ó. Pandinha Cybertech com o efeito do Dinamitron, ó. Como vocês podem ver, ficou bem legal, ficou bem bacana. Essa skin é uma skin bem antiga, tá, rapaziada? Foi a minha primeira skin que eu fiz, se eu não me engano, não lembro. Foi a minha primeira ou a segunda skin que eu fiz, mano. Que eu soltei só lá no meu canal secundário, faz uns 45, 50 dias já, mais ou menos, tá, mano? Eu não lembro de ter trago vídeo nesse canal primário com essa skin. Apesar de que eu tô lembrando aqui agora, acho que eu trouxe sim, eu só não lembro que vídeo que é. Mas já faz um tempo já, beleza? Só não tinha o efeitinho do Dinamitron, porque eu não sabia colocar. E o Pablin chegou e me ajudou, beleza? E aqui também, né, as especiais, tudo de esqueleto, beleza? Eu vou estar disponibilizando dois arquivos pra vocês, tá, rapaziada? Vai estar tudo na descrição certinho. Um é o Stumble Gods, que tem as especiais aqui na padrão, tá bom? E o outro é o Stumble Gods, que tem tudo que esse daqui tem, só que não tem as especiais na padrão. Tem as especiais somente nas especiais mesmo, beleza? Isso é pra quem já tem as skins especiais, acho que vai preferir usar desse jeito, né? Porque se você tem a skin especial e você tá usando ela na versão que tem a especial na padrão, você não vai saber se as pessoas estão usando skin especial ou... Ah, sei lá, isso aí nem importa, mas vocês entenderam. Uma versão com skins especiais na padrão, que é essa aqui que eu tô utilizando pra mostrar pra vocês, e uma versão que só vai mudar as skins especiais mesmo, beleza? Mas vai ter todas as outras skins também, mano. Vai ter o Zé Soco, o Põe de Fogo, vai ter isso aqui, tem tudo, tá? Só não tem as especiais na padrão, beleza? Tem skin de pegada que eu fiz essa aqui, que é pra combinar com o esqueletinho azul, tá, mano? Você coloca essa aqui, coloca o esqueletinho azul, ele fica o filé do filé, o creme de lá, creme, tá, mano? Ou coloca isso aqui também, que vai ficar muito top, beleza? Foi feita justamente pensando nisso aqui. Ó, eu vou usar essa aqui, vou usar essa aqui pra nós jogar uma aqui. E os emotes que vocês já conhecem, né? Os emotezinhos normalzinhos, não tem muita frescura. A única coisa que eu fiz foi pôr um tecaracateca aqui da KTX e tal, belezinha. E é isso, mano, só removi o balãozinho também da emote. E, mano, o resto vocês vão descobrir no decorrer que vocês forem utilizando e jogando aí, beleza? Só que não para por aqui não, tá, mano? Tem muita coisa linda. Vou puxar uma partida aqui, mano. Dentro desse mapa, desse estambulgóis, rapaz. Ó, ó, ó. Já tá vendo que tá tudo diferente aqui? Exatamente, os mapas tá tudo mudado, filho. Só que é aquele esquema. Se você modifica demais, fica muito modificadão. Aquele negócio carnaval fica feio. E enjoa, né? Dá um aspecto de estambulgás pirata, né? Aqui não. Aqui o que a gente fez foi exatamente manter a originalidade do jogo, tá? Com pequenas mudanças, né? Que a gente só quer... A gente quer se sentir jogando estambulgás. Só que a gente quer se sentir jogando estambulgás diferente dos outros, né? Sem ser aquele negoção coloridão. Tudo um... Você entendeu, mano? Ó, sutil, mano. Mudanças sutis. Tá vendo que a boiazinha ali, ó... Vou olhar pra trás aqui pra ver, ó. A boia lá tá verde. Tem algumas mudancinhas... Vixe, o menino... Caiu sozinho, mano. Tem algumas mudançazinhas aí sutis, tá, rapaziada? Coisa pouca, mano, que a gente modificou aí somente. Ó, olha aí o aqui, véi. E... Agora até bugou minha cabeça, véi. Ó lá, tá vendo a boia verde ali? Não passei? Ó, o telão ali com o papai ali, ó. Mandando um paz e amor pra vocês. Daqui é jeitão, daqui é naipão, ó. Qualificado nas bolachinhas verdes. Quando cai a bolachinha vermelha, aparece eliminado. E, mano, entre outras inúmeras modificações tops que a gente fez aqui, tá bom, mano? Vamos ver. Tomara que caia um mapa bom, mano. Que tem algumas modificações topzinhas, mano. Pra vocês verem na íntegra aqui como que realmente tá o paradigma do... Certo? Ah, esse aqui não tem muita mudança. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Tá bom, tá bom. Vamos lá. Ó, vocês veem que muda só os tumble gods ali, né? A bandeirinha. E muda a corzinha ali dos objetos lá da frente. Que no lugar de amarelo tá verdinho, né? Mais bonitinho. Mas muda pouca coisa. Que é pra manter a originalidade do game, né, mano? Eu já tomei um Rato Table do Rato Town, mano. E aqui é perigoso a gente não... Olha, a chinesa quer me dar soco, véi. Vem perto de mim, chinesa. Vem que você tá enrolada. Vem que eu vou te mostrar quantos barcos você faz uma canoa, filha. Sai daqui. Não, 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 não. Boa, 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 boa. Tamo de boa, tamo de boa. Ei, mano. Se aquela chinesa chegar aqui perto, eu não vou deixar ela passar, não, mano. Ah, ela nem vai passar. Ha, ha, chinesinha desgramada. Ó, quando passa o colificado, sabe, sobe as estrelinhas, né, véi? Ó, aqui também, ó. Ó, agora, ó. Sobe as estrelinhas, véi, subir aqueles confetinhos, né? Tudo coisa, modificação simples e sutil, mas que dá um aspecto de, um cheirinho de... Eita, show de pelos. Zueira, mano. Um cheirinho de, um cheiro bom pro jogo, né? Ah, mano, caiu... Esse mapa eu já tinha mostrado aqui, mano, mas também tá modificado aí, né, o chão, o... A água ali, né, como é que se diz? O rio, o rio roxo, né, mano? Um rio podre, né? A floresta abandonada ali, como vocês puderam ver. Eita, recebeu ali, então receba você também, mano. Já que você quer dar chute, hein? Ó lá. Ai, tremi, mano. Não, não. Desculpa, rapaziada, que eu tô muito empolgado, mano. Porque ficou muito top isso aqui, velho. Ficou muito top isso aqui, irmão. Mas, velho, no geral, ó, bora ver. Ó esse... Ó, mano, olha esse ursinho, rapaziada. Ficou filé, mano. Com esses rainhos, então, ficou o filé do filé Zébiles mesmo. Por que que eu fiz esse urso nessa cor? Porque são minhas cores favoritas. Roxinho com azul, dá pra vocês perceber no meu fundo aqui, né, mano? Top do top. Rapaziada, é isso. Eu acho que eu não esqueci de deixar nenhuma informação, tá, mano? É... Espero que você tenha assistido o vídeo inteiro, né, mano? Pra não ter nenhum problema, né, mano? Pra... O que que é isso aqui? Ux. Tá bom. Pra ter ficado tudo filézinho, sem nenhuma dúvida, tá? Qualquer dúvida, pode estar perguntando aí. Que eu vou estar tentando responder o máximo possível. Beleza? E, mano, no geral, é isso. Ai, rapaziada, quase que eu termino o vídeo e esqueci de ensinar vocês a instalar a textura, mano. Eu sei que a maioria sabe, mas tem muitos que não sabem também. Bom, beleza. Depois que vocês terem baixado o arquivo aí e extraído certinho, vocês vão vir aqui na Steam, tá, mano? Clica aqui com o botão direito em cima do StumbleGuys. Clica em propriedades. Beleza? Aí vocês vão clicar aqui, ó. Arquivos locais. E vai clicar aqui, ó. Procurar. Beleza? Feito isso, ele vai abrir a pasta do StumbleGuys de vocês. Vocês entram aqui dentro dessa pasta, ó, StumbleGuys data. E joga todos aqueles arquivos que tá dentro da pasta resources aqui dentro. Beleza? Vocês vão ver que é todos esses arquivos aqui, ó. É, resources.assets, sharedassets, etc. Só você jogar tudo aqui dentro. Vai perguntar se quer substituir os arquivos. Vocês substituem todos. Beleza? Dá ok. Isso tudo com o jogo fechado, tá? Aí depois vocês abrem o jogo e tá tudo certinho, bonitinho. Fechou? Tamo junto. Valeu. É nóis. Vou ficando por aqui. Comenta o que você achou aí do StumbleGuys. E comenta se você quer que eu traga alguma atualização dele, beleza? Que eu pretendo atualizar ele, sim, de pouco em pouco pra vocês. Fechou? Vou ficando por aqui. Beijo no coração. Valeu. Falou. E eu... Fui. Fui. Fui.